Quando o senhor pede um pouco de paciência à torcida, não é exigir demais o torcedor robo-negro, mas não está sendo paciente demais nesses últimos anos? Como é o seu nome? Tiago. Ah, Tiago, eu vou lhe falar uma coisa. A gente está, na verdade, aqui uma semana. Uma semana. Eu acho que é um tempo muito curto. Quando eu peguei o clube em 2095, está certo? A gente estava praticamente sem elenco. Foi difícil formar um time em 2095. Foi difícil a gente formatar e estabelecer uma linha. E mesmo no final de 2095, tivemos um contato com o pessoal do Paraná. Trouxemos em 2005, aliás. Me ajuda aqui. A cidade paranaense, né? É, a cidade paranaense. E começamos atrás de um jogador ali, atrás de um jogador lá e tal. Em 2096. 2006. 2006. 2006. Nós tivemos um time totalmente armado. E esse time de 2006 nos deu um pentacampeonato. Ele saiu por aí, até sermos pentacampeões. Então, a gente está aqui com... Teve a pré-temporada. E agora, essa semana, é que a gente está, efetivamente, colocando alguns jogadores nos seus pontos certos. Porque o treinador não conhecia a aptidão de cada teta. Então, foi o primeiro jogo do campeonato pernambucano contra um time que já está aí há três anos com o conjunto. Um jogo fora de casa, tá certo? O juiz foi extremamente, assim, truncador durante a partida. E eu tenho a sensibilidade de que a gente tirou alguns aprendizados já desse jogo. Estava começando com o treinador. E cada jogo que acontecer, a gente vai melhorando. Você, mesmo assim, já não tinha essa formação dessa nova diretoria de futebol. Mas você observa que o time de ontem foi melhor do que o time que jogou contra o desempenho do que hoje. Embora não tenha perdido contra o Campinense, mas já houve uma melhora. E a tendência nossa vai ser cada vez mais milionária.